Bianca de Doni, e essa onça? Estava esturrando por onde, hein, Tu? Será que era o gatinho de Tu, um gatãozão? Você imagina acordar pela manhã, Rodrigo, e aí ir para o trabalho, pegar o carro ali na garagem e encontrar um gatinho assim, ó, uma onçapada, o baita susto que essa família tomou, né? Aí uma veterinária que era parente da família foi até o local e após a chegada do corpo de bombeiros, em conjunto com a equipe aí do CRAS, que é o núcleo da Floresta de São Roque, eles conseguiram fazer o resgate dessa onçapada usando dardos tranquilizantes. Inclusive a veterinária Alexia Gazola, ela enviou um vídeo para a gente, né? Apresentando, então, como é que foi o resgate dessa onçapada. Vamos ouvir. Eu, junto com os bombeiros, fizemos um planejamento de como seria feita a retirada do animal com a segurança das pessoas que estavam ali, com a segurança e bem-estar do animal, né? Para não machucá-lo, não assustá-lo. Ele era um animal que estava muito assustada, coado. Importante lembrar que esses animais não atacam. Em um momento que o animal entrou embaixo de uma churrasqueira, conseguimos colocar uma gaiola e eu consegui ter acesso com a zarabatana, onde eu fiz o dardo com o sedativo leve. Depois já fomos com o animal para a Secretaria do Meio Ambiente, onde o Rafael Mana, do Núcleo da Floresta, estava esperando a gente. Fizemos toda a avaliação física do animal. Era uma fêmea, estava super saudável. Apelidei de Atena. Fizemos hidratação também. Colocamos microchip. E assim que ela voltou totalmente da anestesia, fomos ao local onde ela foi solta. Tá, então o resgate da onça parda, vale lembrar que quando a gente encontrar um gatinho desse, não é para machucar ou para ficar assustado. É ligar para o corpo de bombeiros, para os profissionais especializados, para fazer o resgate, viu, Rodrigo? É importante a gente frisar isso. O momento em que ela foi solta nos arrebaldes de onde se deu a captura, porque é ali, o habitat dela.